E aí, pessoal, beleza? Hunters Alfa na área! Bora falar da nova atualização que a Rockstar vai trazer amanhã? Bora lá então, pessoal! Exatamente! Amanhã, terça-feira, é dia de mais uma parte da atualização da DLC das Baladas Night na Balada do GTA V Online. Conforme prometido, a Rockstar trouxe uma DLC que, particularmente, eu gostei muito no mês de julho e agora ela está fazendo algumas atualizações semanais também prometidas. Possivelmente teremos novos veículos amanhã. Não tem nada certo ainda, mas é muito provável que sairão novos veículos. Recentemente, eu trouxe um vídeo para vocês aqui, onde eu falava de 23 novos veículos no mínimo e a Rockstar trouxe, na atualização, na DLC, 7 veículos. O Dinka Jester, o Ocelote Swinger, o Mamute Patriot, o Ônibus Festival, o MTL Founder, o Mabatsu Mule personalizado, o Vapid Speedo, que é aquela vanzinha que já estava incluso gratuitamente na boate para quem comprou a boate. O que é de certo, garantido, que amanhã vai chegar é o novo DJ. Aliás, a nova dupla, que vai ser acrescentada amanhã, no dia 31. A dupla Tale of Us está chegando, assim como chegou o Solomon no dia 24. E ainda é previsto o Dixon para o dia 7 de agosto, Black Madonna para o dia 14 de agosto, encerrando assim a inserção dos DJs nessa nova DLC. Então, pessoal, certamente teremos novidades anunciadas, a inclusão de novo DJ, mas, possivelmente, novos veículos. Lembrando que, para quem faz parte da lista de convidados que jogou o GTA Online do dia 26, de junho ao dia 2 de julho, faz parte da lista de convidados, provavelmente está apto amanhã para ganhar mais dinheiro, aproximadamente 100 mil dólares. Então, amanhã, terça-feira, assim que aparecerem as novidades no jogo, eu trago para vocês aqui no canal, e aí a gente vai saber, de fato, o que veio. Se veio roupas também, se veio carros, quais foram os carros, quais as novidades, qual o serviço que será acrescentado com esse novo DJ. Perfeito, pessoal? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, peço que vocês deem like no vídeo, compartilhem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí, ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Se inscrevam também no canal secundário HuntersClan 2. Um grande abraço para vocês e até mais, pessoal! E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho